Nós estamos em um laboratório de análise química. Nós fazemos a caracterização elementar dos materiais. Então nós temos a caracterização de materiais orgânicos, poliméricos, determinação de carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e oxigênio. E nós temos um trabalho aqui também grande, que seria na caracterização de materiais metálicos. Então nós temos materiais em pó, pós-metálicos e materiais amostras sólidas. Então todos os materiais metálicos empregados na área aeroespacial, que são do âmbito do estudo do CTA, a gente analisa aqui. É importante a gente conhecer a composição elementar, química dos materiais, para poder classificá-los e saber qual é o material certo para empregar nos veículos, nos projetos da área aeroespacial, nos artefatos. Nós damos apoio para pesquisas na área de metalurgia do pó em titânio e para estudos de análise de falhas e de acidentes aeronáuticos. A gente está dando um apoio aqui para uma pesquisa que está sendo desenvolvida no ITA. A gente está determinando o teor de carbono no material, que é um pó de aço, que pretende se utilizar em manufatura aditiva, impressão 3D. Então o teor de carbono neste pó influencia a resistência mecânica da peça que vai ser produzida por impressão 3D a partir deste pó. E a gente faz a determinação do teor de carbono neste equipamento. Este é um elemento analisador de carbono em chofre, de amostras metálicas, ligas metálicas. Então a gente pega a amostra, pesa aproximadamente 1 grama na balança analítica. Já pesou? Já. Ele vai introduzir o valor da massa. Aí vai determinar o teor de carbono. Isso, a gente vai determinar o teor de carbono. Fala para mim aí. 1 grama na balança. Você aplica um fundente, que é para a amostra ser fundida mais fácil. Que é a ideia? Eu vou explicar enquanto acontece. Vai ser submetida a uma queima por meio de um forno de indução que tem aqui dentro. Com isso a amostra vai ser fundida. Os gases liberados pela amostra vão passar por filtros e atrás do equipamento tem um detetor, que são células de infravermelho, para detectar a presença de CO2. Aí você está vendo a queima da amostra, o forno de indução queimando ela. Os gases que são produtos dessa queima vão para o detetor e o detetor determina o teor de CO2. Aí por meio de um cálculo você tem o teor de carbono, ele transforma o teor de CO2 em teor de carbono e aí vai dar para você a resposta em termos de porcentagem de carbono na amostra. Que nesse caso do ácido inox, ele pode ser um contaminante para a amostra. Então muitas vezes é desejável que esse teor de carbono seja o menor possível, dependendo do material que você está trabalhando. Ele já está quantificando ali no visor e já está saindo o resultado. O objetivo é alcançar um tipo de dureza, resistência? É que a presença do carbono no material pode afetar a resistência mecânica do material, as propriedades mecânicas do material. Então se ele não estiver de acordo com o esperado, a peça que vai ser produzida a partir desse pó, ela pode apresentar propriedades mecânicas menores do que é desejável, entendeu? Esse material é um pó de hidreto de titânio, que ele é usado para você confeccionar peças metálicas a partir de uma técnica que se chama metalurgia do pó. O pó é compactado, depois ele é sinterizado num forno, ele vai a temperatura de aproximadamente 1000 a 1200 graus e você forma peças de titânio ou ligas de titânio, que são materiais de alto interesse na área aeroespacial. Então, se inscreva no canal.